E a grande ideia que eu tive dentro dessa comunidade, visto que... Esse é um ponto muito importante do vídeo aqui, ó. Visto que as pessoas têm... Dividem setores, né? Então, isso aqui é o mercado de rock, isso aqui é o mercado de sertanejo, isso aqui é o mercado de funk. Então, não existe uma ajuda mútua, né? Então, a gente percebe que a música, ela sofre de uma carência muito grande. Com exceção de pessoas que já têm... De artistas famosos que têm lá... Aquele grupinho fechado e eles têm o sucesso deles ali, dentro daquele mercado ali, né? E, no geral, as outras comunidades ficam ali brigando do lado de fora, né? A gente não se entende. Então, quando a gente passa a se respeitar, quando a gente passa a nos unir como comunidades, né? Então, parece que isso melhora a nossa situação, né? Como músicos, como produtores.